Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Salve de evo que eu encostei na picadilha Os meus mano encostando e eu com meu latão que brilha Minha mãe um dia disse filho não siga essa trilha Dei um mate teimoso e consegui vencer na vida A roça deu início a um grande MC Você goste ou não goste, eu agora tô aqui Humildade tá no peito, eu era um cria sem jeito Entre raios e trovões eu descobri quais os meus erros Quais eram os meus erros Agora escapamento vai cantar E deixa de por merda sangrar Os cria que fecha sempre vai fechar E nunca vai te aguardar nesse mar Porque o que motiva vai motivar Porque o que motiva vai motivar Salve de evo que eu encostei na picadilha Os meus mano encostando e eu com meu latão que brilha Minha mãe um dia disse filho não siga essa trilha Dei um mate teimoso e consegui vencer na vida A roça deu início a um grande MC Você goste ou não goste, eu agora tô aqui Humildade tá no peito, eu era um cria sem jeito Entre raios e trovões eu descobri quais os meus erros Quais eram os meus erros Agora escapamento vai cantar E deixa de por merda sangrar Os cria que fecha sempre vai fechar E nunca vai te aguardar nesse mar Porque o que motiva vai motivar Porque o que motiva vai motivar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E nunca vai te aguardar E nunca vai te pegar Nem o meu latão que brilha A roça deu início a um grande MC Você goste ou não goste Eu agora tô aqui Humildade tá no peito, eu era um criaque